Fala galera do Foco em Vez e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo de investimento do agronegócio, esse aqui é FIAGRO, ok? XPCA11, olha só que legal, primeiro ponto de observação, tem diversos vídeos aqui no canal, sobre esse FIAGRO, ele é aqui da base 10, então com pouco dinheiro você já consegue aí menos de R$10 atualmente, comparar cotas desse FIAGRO e já receber bons dividendos todos os meses, olha que bacana, ele vem subindo R$0,03 aqui no pregão do dia 16 de agosto, a data que eu estou gravando esse vídeo para vocês e nos últimos 5 dias temos também uma valorização de R$0,13, ele vem subindo aqui R$1,39 e teve dividendo interessantíssimo esse mês, olha só, nos últimos 30 dias R$0,11 mais um dividendo que já foi anunciado e bonitinho para vocês, eu vou mostrar isso e um pouco mais no vídeo de hoje, então você que está chegando por aqui agora no nosso canal, vem para cá, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos, ok? Qualquer dúvida ou sugestão já deixa para a gente aqui nos comentários, é de graça e não paga nada para deixar o seu gostei e a sua dúvida ou sugestão. Temos aqui nos últimos 6 meses uma queda de R$0,40 por cota, aqui 4%, e nos últimos 12 meses queda de R$1,14, vem caindo aqui mais de 10%, será que não valeu a pena? Eu já respondo agora, ele pagou R$1,56 em dividendos nos últimos 12 meses, que sobre a cotação atual está dando R$16,49 de dividend yield, então está bem mais próximo aqui da menor cotação do que da maior. Ponto de observação é que você que veio aqui reinvestindo e comprando mais e mais cotas, você conseguiu reduzir o seu preço médio, que era lá 12 meses atrás R$10,60, você comprou em alguns momentos até R$11,00, e quando você foi comprando mais barato, o que acontece é que a média do patamar que você foi gastando, ela vai reduzindo, né? Quem comprou a R$10,00, comprou a R$11,00, depois você vem comprando aqui a R$9,00, comprando a R$9,50, acontece que você compra mais e mais cotas cada vez ali, gastando menos, viu? Isso reduz o seu preço médio, o seu custo médio de aquisição. Consequentemente, a sua rentabilidade também vai sendo ali afetada. Veja só, é um fiagro mais recente, ele começou em novembro de 2021, então tem pouco mais aí de um ano, vai fazer dois anos agora em novembro, viu? E, vamos lá, o último relatório gerencial, já tem aqui no mês de junho, viu? São 14 páginas, para quem não conhece, fiagro, eles investem, né, meus amigos, aqui, em que? Ativos como CRA, LCA, fundo de investimento aqui no agro e FIDIX do agro, ok? Todos eles aqui focados no agronegócio diferente de fundos imobiliários. Primeiro ponto, a gestão vem comentando aqui que ela continuou o esforço de alocação, no fundo, visando aumentar a rentabilidade e diversificar o portfólio. Como parte dos esforços, o que eles fizeram? Em junho, foi feita uma operação estruturada pela própria gestora. Um CRA, né, aqui de risco Bevap, usina sucroenergética, tem inclusive aqui na minha região também delas, né, bem grande. Olha só, no estado de Minas Gerais, açúcar, etanol, energia elétrica também, para além desta operação. Outras estão em estruturação e em breve, eles devem estar comentando também para a gente aqui, né? Durante o mês também, a gestão visou, ou visitou aqui, importantes regiões produtoras a fim de monitorar as operações vigentes, né? O que é muito interessante, porque não é somente você ceder o crédito e contratar ali esse crédito em forma de CRA, LCA e afim. Tem que conhecer, é bom, né, ter um risco de a gente estar colocando esse dinheiro em algo que não vai gerar fruto, pode dar o calote, pode chegar aqui a ter inadimplência, atraso. Beleza, né, tem que acompanhar sim, meus amigos, ó. E ponto aqui, ó, a respeito da recuperação judicial por parte da usina STEC, foi anunciado, conforme comunicado ao mercado, lá no dia 6 de julho, um acordo com esse devedor. Então, veja, o fundo vem passando aqui por essa dorzinha de cabeça, né, e eles fizeram aqui um acordo, já foi comunicado no dia 6 de julho, por meio do qual ficou acordado a equalização dos juros, repactuação dessa dívida com redução também da exposição e duration dessa operação, viu? Então, eles estão correndo atrás, né, não, olha só para vocês verem, não deram aqui nenhum tipo de desconto ainda, né, mas vem aqui correndo atrás de receber. Pelo menos estão se movimentando, é um ponto positivo. A gestão continuará, né, adotando todas as medidas para garantir o pagamento integral do crédito, viu? E conta com a área especializada para esse tipo de trabalho. A gente está falando da XP, ok? Temos também XP e BTG que não deixam, meus amigos, a qualquer custo barato, algum tipo de calote, eles correm atrás de resolver. São ótimas e grandes as gestoras aqui, né, de crédito, ok? Então, seguiremos aqui observando, esse é um ponto que o mercado está de olho e mesmo assim, né, mesmo com esse problema, a gente tem aqui 9,45, sendo que o fundo possui aqui, ó, um valor patrimonial de 9,49, então ele está bem próximo ali, ó, o desconto é bem pouco, ok? No mês de junho, né, ele apresentou um resultado aqui que deu quase 12 centavos por cota e um resultado caixa de 10, quase 11, né? A distribuição foi de 11, então, ó, veja que sobrou aqui gordurinha ainda para trás, ele vai acumulando, isso é uma estratégia. Gestão e administração pela XP, 1% é a taxa de administração e 10% sobre o IECD, aqui o CDI, é a nossa taxa de performance. Ele contava com 62, quase 63 mil cotistas e o resultado, né, o resultado do líquido do fundo foi aproximadamente, aqui, ó, 5 milhões, como vocês podem estar vendo. Rendimento distribuído, 5 milhões, viu? Então, está aqui bonitinho para vocês o que ele teve de receita, né, o que ele teve de despesa, quase ali, né, 500 mil reais de despesa. Vamos aqui continuar a evolução da rentabilidade de fundo, como vocês podem ver, ela tem ali uma queda recente, grande parte, né, por aquele atraso e a questão de recuperação judicial que ele está correndo atrás de receber. Normal, 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 se não fosse isso, ele estaria pagando dividendos maiores, mas o mercado também precificou, a cota ficou mais barata. Tem aqui, ó, ele vem colocando alguns indicadores sobre soja, né, milho, como a gente sempre comenta, boi gordo, açuque, etanol, tudo certinho aqui para vocês, viu? Veja que no portfólio atual do fundo a gente tem 86% em CRAs, caixa 11,3%, cotas de FDIC e FIAG, 2,7% a menor percentual ali, viu? Continuando, na onde a gente tem exposição, ó, tem usina de álcool e etanol, a gente tem, desculpa, algo que é açúcar, né, açucaria etanol, a gente tem produção de grãos, a gente tem aqui, ó, indústria alimentícia, pecuária, cooperativa, etanol de milho, viu? Outros aqui, insumos, no geral, revenda de insumos e também produtor de cana. Aí ele vai colocando, inclusive, com valores aqui para vocês, né, detalhado. É bom você conhecer para você saber aonde, né, está investido o capital do fundo. Aí ele vem colocando também a diversificação geográfica, sendo que o nosso indexador segue 12% aqui, né, de IPCA mais alguma determinada taxa e o restante, 88%, é indexado ao CDI. Então, sim, ele também vai ter um impacto desse 0,5% da queda na SELIC agora. Isso vai impactar o fundo? Vai, ok? A gente vai observar se acontecer mais quedas também na SELIC? Vai. Por quê? Porque CDI é baseado. 90% da SELIC, né, a gente encontra aí o CDI, é assim que faz o cálculo do CDI, ele é igual a 90% da SELIC. Dando continuidade, né, meus amigos, vamos lá, para a gente poder fechar, na página número 9, vocês conseguem observar aqui, ó, a carteira de crédito do fundo, ó, tá vendo? Todos os seus CRAs, aí depois ele vem colocando aqui logo abaixo, né, a composição e o detalhamento. Então, relatório aqui completinho, bem simples de compreender, do XPCA, um fiagro aqui da base 10, que segue aí pagando dividendos interessantes, como eu mostrei para vocês também, ó. Olha só, atualmente ele está aqui com um leve, leve desconto, o PVP está constando 1, mas o valor patrimonial é 9,49, sendo que ele está sendo negociado aqui a 9,45. Está muito próximo, né, aqui, veja só, conta com mais de 62, quase 63 mil cotistas e a liquidez de 1,7 milhão. Agora, no mês de agosto, pagou aí dia 14, né, valor de 12 centavos, mais de 1%, dando aqui a 1,29, dividendo incrível. Se ele vai manter, aí é outra história, não tem como saber, mas há bastante tempo ele está pagando esse retorno aqui, acima de 10 centavos, com uma certa folga, inclusive, se a gente for pegar a média dos últimos 12 meses, viu? Então, vale a pena olhar com carinho para esse fiagro, mesmo que o dividendo caia para 10 centavos, eu ainda acho que vale a pena, desde que a cota permaneça em 9 a 10 reais aqui. Temos que entender que com a queda do Selic, ele pode, sim, reduzir esses dividendos, eu já expliquei, beleza? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu vou finalizando por aqui uma ótima semana, bons investimentos e forte abraço, até a próxima! E até a próxima!